Agora eu vou mostrar como trabalha com validações aqui no Larva, algo bem simples e extremamente importante. Nós já temos aqui o nosso exemplo, onde temos aqui os nossos produtos, se eu vier aqui em cadastrar hoje, por exemplo, e aqui nesse cadastrar, por exemplo, quando a gente for efetivamente cadastrar esses dados aqui no banco de dados, eu preciso de um controle dos dados aqui, por exemplo, o nome, eu quero que tenha um total definido de caracteres, eu quero que preencha a descrição, também tem essas validações, a imagem, etc. Então o que nós temos que fazer aqui para conseguir validar isso? Eu tenho que ir lá no nosso controller, onde a gente está recebendo essa requisição aqui para cadastrar um novo produto, e nesse controller então eu faço as validações, inicialmente eu vou deixar as validações no controller, mas não é o lugar correto de fazer isso, depois eu mostro a forma correta já na próxima aula. Então deixa eu ir lá no nosso produto de controller, onde a gente está recebendo essa request lá, onde recebe essa requisição aqui, e aqui a gente fazer qualquer coisa, seja o cadastro dos produtos, o upload, enfim, eu vou fazer a validação. Então uma das formas de fazer a validação é assim, você pega aqui o seu request, request, e aqui chama o método validate, e nesse método validate você passa um array com todas as validações que ele quer traçar aqui. Como por exemplo, eu quero validar o campo nome, se eu só abrir aqui o nosso fórmula de create, então quando eu criei create, então eu quero validar primeiramente esse name, ok, então eu vou passar as validações para ele, então eu passo um array, e aqui no name eu posso passar um array com as validações dele, ou um string dessa forma aqui, é o que eu falo que ele quer que ele seja de preenchimento obrigatório, então eu passei quiet, pipe, e eu passo mais validações aqui, posso passar apenas essa ou várias. Quero que a quantidade mínima de caracteres seja, por exemplo, 3, e a quantidade máxima seja, por exemplo, 255. E eu posso passar as validações para os demais também, então eu vou copiar essa validação aqui para o nosso description, ou seja, o description aqui também posso validar ele. No caso aqui do description, suponho que seja um valor opcional, então aqui eu posso deixá-lo como newable. newable, porém se informar o nosso description aqui, embora o valor seja opcional, a quantidade mínima caso informado vai ser 3, e a quantidade máxima vai ser 255. No caso aqui do description, eu posso deixar, por exemplo, 10 mil caracteres, acho que fica mais interessante. E aqui para o nosso campo foto, ele tem várias validações, você pode conferir na documentação do lado, validação de tamanho, ou seja, as dimensões do arquivo, você pode validar o tamanho dele mesmo, ver se não é um arquivo muito pesado. Então aqui no caso eu vou validar a site simplesmente image, o Laravel já tem essa validação, onde ele já valida o tipo desse arquivo aqui, que é um arquivo image. Isso significa que se eu tento fazer o upload de um arquivo PDF e eu estou esperando uma imagem, ele já valida isso para mim, então isso que é muito legal. E eu vou falar que ele é required também, ou seja, precisa informar a imagem. Feito, ok. Então nós já temos aqui, e aqui eu vou simplesmente fazer um DD aqui. A gente sabe que o DD quando eu faço ele, ele não continua para baixo, então ele morre o processamento aqui. Com uma mensagem de ok, sinal que vai fazer o cadastro, vai fazer o upload, sinal que está ok. Passou pelas validações. Inicialmente não vai exibir nada, mas ele já vai validar aqui. Como que eu faço o teste então? Só para mostrar que realmente vai funcionar. Se eu vier aqui hoje e manda enviar, ele já não vai passar pelas nossas validações, porque nossas validações já estão pré-definidas, com quantidade, etc. Então ele vai voltar para cá. Não exibiu nada, por quê? Porque eu simplesmente não preparei essa view aqui para exibir as informações, ou seja, os detalhes de validação. Os erros de validação aqui. Então eu posso fazer isso, não só posso como devo fazer isso. Então como que a gente faz isso? Então eu vou exibir os erros de validação na nossa view. Aqui eu vou fazer nessa view mesmo, depois a gente pode colocar dentro do include, usar alertes ali para reaproveitar essas mensagens. Aqui onde eu quero exibir as mensagens, vou colocar acima do formulário, eu faço um if, então utilizo aqui a diretiva if. Aqui ele me devolve uma variável chamada errors. E nessa variável eu tenho um método n, que verifica se existe ou não erro. Ou seja, se existe erros e retorn clue para mim aqui, ou seja, ele vai entrar nesse if aqui, caso contrário, simplesmente não entra. Então se eu vier aqui hoje e atualizar essa página aqui, ele não vai gerar erros. Mesmo que eu salve aqui, eu não salvei, mas se eu vier aqui hoje, não vai gerar erros. Então se existe erros, ou seja, se passou, chegou aqui no nosso store, existe erros, o que ele faz? Ele verifica se faz o redirecionamento de volta para a página onde veio, e já passa as mensagens de validação. Então ele passa um array com todas as mensagens de validação. Como ele passa um array, eu posso utilizar um for it, e aqui eu pego nossa variável errors, que essa variável está disponível aqui para mim. All, esse all aqui, me deu um array com todas as mensagens de erro, ou seja, todos os detalhes das validações que não foram passadas, que não atenderam. Joguei esse retorno aqui para uma variável de erro, e aqui eu posso fazer a impressão dela. Posso deixar isso aqui, por exemplo, dentro de uma OL. Então faço esse loop dentro de uma OL, e aqui para cada item aqui, cada erro, eu faço a impressão dentro do LI. E aqui eu imprimo o valor da nossa variável error, que é o erro em C. Se eu atualizar aqui, obviamente não vai ter nada, e nem pode ter, não vai mostrar nem o erro, mas se eu mandar enviar agora, já vai mostrar nossas mensagens de erro. Vê se está falando aqui o campo name é obrigatório, e o campo foto é obrigatório. E onde vem essas mensagens de erros aqui? Elas vêm aqui dentro de resources, lang, em. Então aqui tem todas as nossas mensagens de validação. Então quando você for trabalhar com a parte de internacionalização, e ter suas mensagens customizadas para português, português-portugal, outros idiomas também, você cria um novo diretório aqui dentro, existem vários repositórios no GitHub disponíveis para isso, com essas traduções, e vai ter essas mensagens customizadas, como por exemplo é dentro de validation, você vai ver que tem todas as validações aqui, e aquelas mensagens lá. Então você não precisa alterar aqui, eu acho simplesmente depois, eu mostro como fazer isso, você traduz a sua aplicação, mas aqui ele já está validando, já validou perfeitamente. E se eu coloco os valores corretos, informando aqui o arquivo também, ele já vai fazer o cadastro com sucesso. Pelo menos passou pela nossa validação, e caiu lá no nosso ok. Então já caiu aqui. Legal. Essa daqui é uma das formas mais simples de validar, como eu disse, não é a forma que eu recomendo, porque você traz mais conteúdo para o seu controle, seu controle tem que ser o mais enxuto possível, e a forma que eu uso e recomendo que você trabalhe, é utilizando o form request, que é isso que eu vou mostrar na próxima aula. Isso daqui também eu não vou aprofundar tanto, já que se não eu meto padrão nem o recomendar, a não ser que seja um caso muito específico e pequeno, mas existe forma de você customizar essas mensagens aqui. Eu vou mostrar como fazer da forma correta na próxima aula, como que você customiza as mensagens de retorno e tudo mais. eu vou mostrar como fazer da forma correta na próxima aula, e aí,